Fala galera do sétimo ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Professor Thiago Soares aqui, tá? Hoje aulinha de geometria. Bom, vamos dar continuidade aí no nosso módulo 2, lá no capítulo 1, no capítulo 4, desculpa, falando de geometria espacial, tá galera? Nós vimos na última aula aí o que é uma figura geométrica espacial. Na verdade, nós relembramos, né? Porque a gente já viu isso aí nos anos anteriores. Nós vimos lá sobre como é formada uma figura, para que serve a figura geométrica espacial. E agora, vamos dar continuidade aí a nossa matéria, beleza? Bom, vou desligar a minha webcam aqui, porque vocês sabem que ela trava meu computador demais. Vou apresentar a minha tela aqui para os senhores e senhoras. E assim, começar a compartilhar a minha tela, eu começo a explicar a matéria. É uma matéria bem simples, bem tranquila. E nós vamos começar a falar aí sobre mais um pouco, né? Aprender um pouco mais, na verdade, sobre os... as figuras geométricas espaciais. E aqui então, galera, ó, minha tela está sendo apresentada. Vou dar um F11 aqui para ficar melhor. E aqui agora, ó, nós vamos ver um pouquinho sobre poliedros, tá? E falar um pouco mais sobre eles. Nós vimos na última aula que os poliedros são todas aquelas figuras geométricas formadas apenas por partes planais, tudo bem? E também vimos os não poliedros, que são aquelas figuras quando tem uma curvinha, beleza? Então, se tem pelo menos uma curva, é chamada de não poliedro. Beleza, galera? Bom, como eu falei, né? Vimos que poliedros são figuras geométricas espaciais cuja superfície é formada apenas por polígonos. Agora, nós vamos ver alguns elementos desses polígonos, tá? Então, aqui é o primeiro elemento que eu vou apresentar para vocês aqui. Ele é chamado de aresta. Ah, professor, o que é aresta? Fala a minha língua. Galera, aresta é o ladinho que forma a tua figura. Olha aqui, ó. Opa, essa daqui não ficou legal. Vamos lá. Ó, aqui, ó. São os lados que formam a sua figura, ó. Olha a coisa linda. Isso daqui, ó, é chamado de aresta, galera. Tá vendo, ó? Ele forma a sua figura, figura, é chamada de aresta. Todos esses ladinhos aqui, tá? Outro ponto muito de face. Galera, o que que é a face? Face são essas partes aqui, ó. Olha só. Essa parte da frente é uma face. Essa daqui, ó, é outra face. Essa daqui do lado, ó, é outra face, tá, galera? Então, a face são as partes laterais e as partes da base, tudo bem? Por exemplo, quando você pega uma caixa de sapato, você vai mexer na caixa de sapato, você tem o fundo da caixa, a parte de cima, onde abre, não é verdade? Então, aquilo ali é a... são as faces da caixa de sapato, tá? E outro ponto muito, mas muito importante, é chamado de vértice. O que é o vértice, galera? O vértice é onde as arestas se encontram. Olha aqui, ó. Esses pontinhos aqui, ó, onde dois lados se encontram, tá vendo? Ó, esse lado aqui, ó, tá vindo pra baixo e esse tá vindo pra cá, ó. Pum! É aresta. Olha aqui, ó, esses dois ladinhos se encontrando. Pum! Outra aresta. Aqui, outra aresta. Aqui atrás, ó, outra aresta, tá, galera? Desculpa, outro vértice, vértice, tá? Então, onde as arestas se encontram, aresta, lado, tá? Lembra de lado. É onde os vértices se encontram, tá bom? Então, olha aqui, ó, outro exemplo, dentro de um outro prisma aqui, tá? Um outro tipo de poliedro, na verdade. Ó, nós temos aqui, esse camarada aqui, ó, é a sua aresta, tá vendo, galera? Esse camarada aqui, ó, é a sua face, ó, essa parte aqui de dentro é a sua face. E esse camarada aqui, ó, é o seu vértice, ó, é o pontinho, tá vendo? Aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui em cima eu tenho um, ó, tá vendo? Todas as arestas estão se encontrando. Então, é um vértice, beleza, galera? Bem simples e bem tranquilo isso daí, tá? Dando continuidade aqui, nós temos o seguinte, ó. De acordo com certas características, alguns poliedros podem ser classificados em prismas ou pirâmides. A caixa de presente e o tijolo lembram muito prismas. Já o Palácio da Paz e Reconciliação lembram uma pirâmide. Por que isso, galera? Presta bastante atenção. Nós sabemos que para ser um prisma, ele precisa ter duas bases. Ou seja, olha aqui, ó, essa caixa de presente, eu tenho a base lá embaixo que a gente não consegue ver, que ela fica geralmente apoiada em cima de uma mesa, né? E nós temos essa base aqui de cima, ó, tudo bem? Opa, deixa eu até mudar a cor, né? Pô, que burro que eu sou. A caixa é vermelha, eu estou usando uma cor vermelha. Aqui, galera, ó, aqui embaixo eu tenho uma base que eu não consigo ver porque ela está apoiada em cima de uma mesa. E aqui em cima, ó, eu tenho a outra base, que é onde eu passei o lacinho, onde a pessoa vai abrir a caixa, né, para observar o presente que tem ali dentro. Então, isso daqui são a base, tudo bem? E aí, ó, todas as faces laterais, que seria essa, essa daqui, aquela lá de trás e essa daqui de trás, elas são quadrangulares, tá? O mesmo exemplo aqui, ó, eu tenho do tijolo. Eu tenho a minha base aqui em cima e uma base aqui embaixo, tá? E essas daqui, ó, são faces quadrangulares, tá? Eu tenho a outra face aqui atrás e a outra face aqui atrás, beleza? Já o Palácio da Paz e Reconciliação, que fica em Astana, no Cazaquistão, tá? Ele é uma pirâmide. Por que ele é uma pirâmide, galera? Porque, olha aqui, ó, acompanha comigo. Ele tem uma base, opa, tá vendo? Ele possui apenas uma base e as suas arestas laterais, ó, elas formam um triângulo. Olha ali, ó, que bonitinho. O triângulo que ela formou. Então, isso daqui é uma pirâmide. Porque eu tenho aqui, ó, uma única base e todas elas têm a forma lateral aqui, ó. As faces laterais, elas têm a forma de uma pirâmide. Beleza? Dúvidas, alguém? Eu acho que não, né? Bem tranquilo isso daí. Então, ó, vale lembrar, né, que eu acabei de falar prismas. São poliedos que têm duas faces idênticas. Então, ó, as faces idênticas a gente chama de base. Beleza, galera? Então, sempre, ó, as faces idênticas que eu chamo de base aqui, ó. Eu tenho uma base, aqui em cima eu tenho outra base. E as faces laterais aqui, tudo bem? Aqui, ó, dentro de uma pirâmide, eu também tenho uma única base, ó. Uma única base. E eu tenho as faces laterais, tudo bem? Muito tranquilo, hein? Outros exemplos de prisma e pirâmide, tá? Eu tenho aqui, ó. Desculpa. Ó. O pentagonal. Um prisma de base pentagonal, né? Porque ele tem cinco lados aqui, ó. E aqui uma pirâmide de base hexagonal, tá? Porque ela tem seis lados aqui. Além disso, galera, os prismas e as pirâmides podem ser retos ou oblíquos. Quando eles são retos? Eles são retos quando eles são aqui, ó. Tá vendo? Em pezinho, bonitinho. Quando eles estão um pouquinho inclinados, eles são chamados de oblíquos, tá? Esses daí. As faces laterais de um prisma reto são retângulos. E as faces laterais de uma pirâmide reta são triângulos e zóis. Existem também os poliedros que não são prismas e nem pirâmides. Aí aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Eles não têm classificação, beleza? E de acordo com a quantidade de faces, os poliedros recebem um nome específico. Se ele tem quatro faces, tetraedro. Cinco faces, pentaedro. Pentaedro, hexaedro, heptaedro. E assim ele vai, tá? Aí chega aqui, ó. No número 11. Um decaedro. O 12. Do decaedro. No 20. E cosaedro, tá? Em geral, um prisma reto de base retangular é chamado de paralelepípedo ou bloco retangular. No entanto, como ele tem seis faces, também recebe o nome de hexaedro. Ou seja, galera, aquele paralelepípedozinho, deixa eu até desenhar aqui pra vocês, eu acho que fica maneirinho. Ó. Esse paralelepípedozinho aqui, ó. Que você encontra na rua. Na calçada, né? Geralmente. Caraca, professor de vocês, desenhista e profissional, maluco. Pode falar. Ó. Esse bloco aqui que você encontra na rua, ele tem seis faces. Então, ele também pode ser chamado de hexaedro. Mas quem vai chamar ele de hexaedro? Ninguém, né? É mais fácil a gente falar paralelepípedo. Beleza? Então, ó. Ele também pode ser chamado de hexaedro. Beleza, galera? Aqui, ó. Eu tenho um tetraedro, que é um exemplo, né? Que tem quatro lados. E cosaedro. É um outro exemplo, é que tem 20 lados. Aqui é o dodecaedro, que tem 12. E aqui, octaedro, que tem 8. Beleza? Então, galera, a aulinha bem tranquila aí hoje, tá? A gente falou aí, ó. Dos prismas E. Das pirâmides, tá? Espero que vocês tenham entendido de boa. Espero que vocês tenham gostado da aulinha aí. Deixa eu voltar aqui para a nossa telinha principal. Parar a minha apresentação. Vou ligar a minha webcam aqui para vocês acompanharem esse rostinho lindo aqui. Vamos lá. Pronto, galera. Bom, então, olha só. Aulinha finalizada com sucesso, galera. Aulinha top, tá? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos voltar aí para a sala de aula assim que essa pandemia acabar. Beleza, galera? Ó, grande beijo. Grande abraço. Até a nossa próxima aula. Fui que fui, hein?